É, deu uma melhorada Luiz Alves, o time melhorou um pouco mais, agora já tá mais equilibrado, equilibrando o jogo e agora é partir pra cima e tentar conseguir o primeiro gol. Mais uma vez pela direita, Léo na jogada, dentro da grande área agora, Nathan no chute, defende! Encara a marcação ali do jogador do Vitória da Conquista, Kessley, recebe a bola, encara a marcação ali do jogador do Vitória da Conquista, espera a chegada do Jason, um cruzamento na grande área, cabeçada, e o gol! Gol do ABC, João Paulo, cruzamento perfeito do Jason aqui da esquerda, dentro da grande área, de cá na direita, melhor pra defesa ali do time do ABC, volta pelo meio, recupera o Vitória da Conquista, Luiz Henrique, com o Andrei, lá na esquerda, olha o passe, o chute do Léo, atira! É Robinho, camisa 17, entrou na equipe do Vitória da Conquista, já confirmo quem saiu. Olha o ABC, mais um chute, perigoso, defende bem! Neto, rocha, Valderrama, arriscou, Nathan, toque bom, lá na direita, chega o Vitória da Conquista, Rony, bateu direto! Quem sabe, a mudança acontece. Escanteio pro time do ABC, João Paulo na cobrança, vem bola pra área do bonde, escanteio, cobrado, cabeçada e o gol! Gol do ABC! Mais um cruzamento perigoso, afastou o Robinho, volta a bola pro ABC, mais um chute, defendeu o Neto, sombrou, e olha o gol! Gol do ABC! Uma jogada forte do ataque do time do Rio Grande do Norte, o chute, o Neto conseguiu defender na primeira, mas na segunda não deu. E aí, chegou chutando o jogador do time do ABC, colocando a bola pro fundo da rede, ampliando. Tenta o Vitória da Conquista no finalzinho, descontar, dentro do Campeonato Brasileiro, Vitória da Conquista, vai conhecendo a sua primeira derrota na competição, 3 a 0, dentro de casa, hein? E cabe mais um, olha o time do ABC chegando, tira ali a defesa do Vitória da Júnior, 3 para o ABC, 0 para o Vitória da Conquista. O ABC assume a...